Mas assim, Fábio, pra gurizada que tá assistindo agora, e começou porque assim, é inacreditável o número de casas esportivas que aparecem nas placas publicitárias dos estádios, aumentou muito, aumentou demais, aumentou demais, a cada tiro de meta, acho que teve um jogo, eu não lembro qual foi o estádio, tinha cinco, na série B tem cinco, exatamente. Fábio, começando agora, gurizada colocou uma banca lá de cinquenta reais, suados cinquenta reais, cinco erros, cara, que esse cara que tá começando, ele tem que evitar. Tá. Eu sei que tu tens vídeo de dez, e eu já tô fazendo o seguinte, eu tô selecionando cinco, porque eu quero que a gurizada saia e vá assistir teu vídeo que tem os dez. Mas se ele depositou cinquenta, ele já acertou, já pulou o primeiro erro, que seria depositar muito dinheiro. Ah. Então, já passei no primeiro erro, então. Não entendo. Mas eu me ferrei, depois eu vou contar pra vocês. É, mas tipo assim, cinquenta pila faz diferença pra tua vida? Não, eu posso perder cinquenta reais, é um dinheiro recreativo. Primeiro acerto. Não cai a besteira, eu vou depositar dez mil reais, porque tem gente que pensa assim, ó, eu só vou ganhar dinheiro se eu usar muito dinheiro. Só que no início, se tu tiver uma banca de cem reais, de mil reais, de dez mil reais ou de cem mil reais, tu quebra elas na mesma velocidade. É uma ilusão achar que a banca grande vai te trazer dinheiro. Tu quebra da mesma forma. Quanto mais dinheiro tu tiver nesse meio, mais complexo vai ser a tua operação. Mais experiente tu tem que estar e mais entendendo do mercado pra conseguir gerir isso, entendeu? Então, tu é o iniciante, cara, primeira coisa, primeiro erro, depositar muita grana. Não faça isso. Depois dá pouquinho. Show. Depois que... Aí começam os desafios operacionais, né? O cara botou cinquentinha, foi lá, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Daqui a pouco ele deu um talagaço, perdeu vinte. Vou recuperar o Red. Evita isso. Evita. É o... Eu me identifico. Eu me identifico, cara. Mas é o caminho natural. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Porque é o caminho natural. A gente não é educado pra perder. A gente não convive... Lógico, a gente tem vários episódios da nossa vida de perda, mas a gente não tem um episódio de conviver constantemente com a perda e essa perda ser causada por nós mesmos. Claro. Então, quando eu tenho uma perda, o que eu quero? Eu quero acabar com essa meia dor. E como é que eu acabo com essa meia dor? Recuperando o Red no trade esportivo. É muito fácil, porque daqui a pouco já tem outro jogo. Daqui a pouco tem outra aposta, outra coisa. E eu posso resolver isso da forma mais rápida possível. E o cara é levado a recuperar o Red. E isso acontece que uma hora isso vai dar errado e quebra banca. Então, também é outro fator. Mas isso o cara só vai aprender. Por mais que se fale, só aprende com a própria experiência. Não, eu ia dizer pro... Eu, na verdade, eu fiz exatamente isso, sabe? Eu apostei 50. Só que eu acho que o meu grande erro foi o quê? Eu joguei os 50, sabe? E aí eu perdi os 50 e, bá, vou tentar recuperar os 50. E aí, daqui a pouco, quando eu vi, eu já tinha perdido os 150. E aí eu, bá, vou ter que recuperar os 150. E, cara, aí quando chegou assim, ó. E aí eu acho que é interessante o pessoal ter esse policiamento também. Não sei se tu vai falar sobre isso. Mas eu cheguei no meu limite, assim, ó. Que eu tava devendo 500 pra banca já. E aí eu disse, bom, 500. A partir de agora, a brincadeira começa a ficar muito, muito, muito desagradável. E aí eu paguei os 500 pra banca e disse, ó. Não aposto mais. Porque aí já começa a ficar fora daquilo que eu acho razoável, né? E aí parei. Fábio, o emocional, cara, ele é o maior desafio de quem vai apostar? É o emocional ou não? Ou é a falta de, por exemplo, de um método? O que que tu acha, assim, pro cara perder dinheiro? A falta de um método ou é o emocional do cara, por exemplo, em tentar, cara, no fim da noite recuperar um head que tu perdeu, cara? E aí tu vai e aposta, cara, num time, num campeonato da Venezuela, que tu nunca viu, por exemplo. O emocional, ele continua sendo o maior, complicador, digamos assim? No longo prazo, o emocional, ele está acima do método. O método é fundamental. Sem o método, tu não ganha dinheiro. Mas tu pode ter o método, mas se tu não estiver emocional, no longo prazo, tu vai bater a cabeça na parede e vai voltar tudo pra trás. Não adianta. Na hora que tu vai, porque quando tu pensa em anos fazendo a mesma coisa, tu vai passar por todas as situações possíveis. Tu vai estar numa entrada linda, está tudo perfeito, e o zagueiro vai dar uma cabeçada pra trás, e o goleiro vai tomar um peru. Tu vai tomar um head nesse, depois tu vai entrar no outro lance, tudo lindo, é pênalti pra ti, o cara vai, erra o pênalti. Nós vamos passar por todas as situações possíveis. E isso vai te trazer perda. E aí, o que que tu faz com essa... Eu tenho meus métodos, vamos supor, eu tenho meus métodos, é tudo lindo, mas eu vou passar pras situações. Se o meu emocional, na hora da perda, que, porra, o cara errou o pênalti, não é possível. Agora eu vou com mais, agora eu vou com sangue no olho, recuperar esse head, aí o teu emocional está te traindo, e daqui a pouco tu vai devolver tudo pro mercado. Então, quando tu vai fritar os ovos, assim, o que vai sobrar ali no meio, o teu emocional é o que te manteve ali, entendeu? Se não, mesmo que tu seja muito bom tecnicamente, tenha método, tenha leitura de jogo, tenha tudo, se o teu emocional te trair, não tem volta. E a gente só aprende com a nossa dor. É. A gente pode explicar, eu conto 500 histórias lá no YouTube, gente que quebrou a cara. Uma coisa que o André citou agora, que é muito importante, o André, ele teve discernimento de parar com os 500 reais. Sim. Mas tem muita gente que não consegue. E daí o outro depósito é de mil reais. E ele quebra. E o outro já é de 2 mil, porque ele já tem mil pra trás. E ele quebra 2 mil. Daí ele já está com os 2 mil, mais os mil pra trás. Ele pensa, eu estou perdendo 3 mil, como é que eu recupero isso? Depois estão de 5 mil, 6 mil. E aí tem gente que devolve a vida financeira nisso, pega empréstimo em banco, empréstimo com o parente, e cava uma vala na vida financeira da pessoa. Então tem que se policiar, tem que entender que, tipo, tu está começando uma coisa, começa a ir criativo com os 20 reais, está lindo. Depois de um ano, dois anos, se tu quiser começar a te aprofundar com o método, aí sim tu começa uma caminhada, entendeu? Mas vai levar tempo. E não é tempo de horas, de dias. Vai levar tempo de meses, de anos, entendeu? Para te conseguir caminhar de uma forma consistente nesse meio. E não é tempo de horas, Obrigado.